Galera, que massa conversar com vocês aqui no perfil da Mídia Ninja, conversar com toda a galera que organiza, que se referencia, que milita a partir dessa galera massa que faz o Mídia Ninja todos os dias. Então me chamaram para comentar os acontecimentos de hoje, eu não posso começar de outra maneira que não seja dizendo que grande dia, né? Um grande dia para a gente perceber, compreender, refletir sobre as contradições do governo Bolsonaro. O que nos interessa, gente, acho que existem muitas discussões, né? Evidente que nós, que fazemos parte dessa rede de mulheres e homens que lutam no Brasil inteiro, nós conhecemos Sérgio Moro, nós sabemos o que ele fez no verão passado, nós acompanhamos com dedicação a tudo que representou o conteúdo tornado público pela Vaza Jato. Então ninguém de nós se ilude com o Sérgio Moro ou cai nesse papinho de que ele descobriu agora, coitado, que Bolsonaro sustenta uma milícia, né? Inclusive a virtual dentro do seu governo. O que acontece, entretanto, mesmo que a nossa enorme tentação seja, digamos assim, antecipar 2022, enfrentar, denunciar, desmascarar Sérgio Moro, para mim, nós precisamos olhar para o fato mais relevante, que é o que fez Sérgio Moro sair do governo. Se a gente mesmo diz, olha, ele já sabia quem era o presidente e mesmo assim aceitou, por que agora ele decide sair? Primeiro, há um fato grave e esse fato deve ser objeto da nossa denúncia, né? Tem, da nossa denúncia central. Que fato é esse? Por que Bolsonaro quer trocar o chefe da Polícia Federal? É para proteger os seus filhos? É para acabar com as investigações que falam sobre fake news, que nós denunciamos, nós, eu, Mídia Ninja, denunciamos há muito tempo? Qual é a razão que faz com que o presidente abra mão do ministro mais popular do seu governo? O que ele quer esconder, quem ele quer proteger e o que ele quer construir como a Polícia Federal, ainda mais política, a Polícia Política de Bolsonaro. Para mim, esse é o centro da nossa luta. Parece evidente que as declarações de Sérgio Moro, além de apontarem para o crime que ele próprio cometeu, com essa espécie de pensão vitalícia, pedido dela, mas que a manifestação de Sérgio Moro atribui um conjunto de crimes ao presidente da República. E, por isso, também avançam movimentos em torno da construção unitária ou de uma construção mais ampla de um pedido de impeachment do presidente da República. Nesse momento, lideranças partidárias dos partidos de oposição se reúnem e debatem o avanço desses termos. O impeachment não pode ser objeto de disputa entre partidos. Ele deve ser a construção de uma maioria social que defenda um outro governo. E, por isso, é importante que os partidos estabeleçam um diálogo unitário entre si. Além disso, pessoal, nós também tomamos a iniciativa, a partir da liderança da nossa bancada, de convocar Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Ele precisa ir ao Congresso falar sobre o que sabe, sobre o conjunto de crimes cometidos pelo presidente da República e anunciados por ele. É uma novela que parece estar longe do fim. Acho, entretanto, que a gente também não pode perder um outro foco. Quer dizer, a gente diz aqui no Sul que é preciso trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, de um lado, ganha força ampla. Vocês viram o Fernando Henrique dizendo renuncia para evitar que tu seja renunciado, né? Ou seja, renuncia a Bolsonaro para que não faça um impeachment, que tu não seja saído. Sai para não ser saído. Diz até Fernando Henrique, o véio da Havan já pulou fora dos ratos. São os primeiros a pular fora, né? A gente sabe. Então, o véio da Havan já pulou fora. Malafaia já fez opa, opa. Então, tem um movimento amplo de isolamento do presidente. E isso faz com que nós tenhamos mais força política na construção do impedimento dele. Temos que dar conta disso, certo? Mas, enquanto isso, galera, a gente não pode esquecer que o nosso país está vivendo uma pandemia. O mundo está vivendo. E que o nosso país tem Bolsonaro como presidente, impedindo que pessoas recepam a renda básica emergencial aprovada pela oposição no Congresso Nacional. Não tomando medidas adequadas de enfrentamento desde o ponto de vista sanitário e nem do ponto de vista econômico. Então, por isso que eu disse, é preciso trocar o pneu do carro com o carro andando. De um lado, luta para tornar visíveis para a população os crimes anunciados, os múltiplos crimes cometidos por Bolsonaro. E também os crimes anunciados por Sérgio Moro, que Bolsonaro cometeu. Essa é uma luta. Construção da legitimidade social desse processo de impedimento do presidente. Construção unitária desse processo de impedimento do presidente. De outro lado, não perder a perspectiva de que a nossa luta é a luta para salvar vidas das mulheres e dos homens trabalhadores do nosso país. Das pessoas do nosso país. E para salvar vidas, nós precisamos estar atentos na luta para garantir medidas de proteção social e de manutenção do isolamento social. Nesse momento, diversos municípios, diversos estados começam a relativizar as medidas de isolamento social. Nós não estamos nesse momento. Ao contrário, nós temos que ampliar a nossa luta no nível municipal, estadual e nacional para garantir a proteção social para que mais pessoas possam se isolar e assim menos gente morra. Então, um olho na luta pelo impedimento do Bolsonaro, para que essa luta seja mais ampla e um outro olho na luta para que brasileiras e brasileiros sobrevivam a esse governo. Eu estou muito feliz de conversar com vocês aqui no Mídia Ninja. Acompanhem as próximas atualizações. Acho que até o fim do dia nós teremos grandes novidades construídas pelo conjunto da oposição. É assim que tem que ser. Os ninjas constroem essa unidade junto conosco. Para nós enfrentar o governo Bolsonaro tem que ser enfrentar o governo Bolsonaro com unidade. Unidade daqueles que querem salvar o nosso país, salvar a vida do povo brasileiro. Beijo. Boa luta. Viva a luta das mulheres e dos homens brasileiros. Vamos avançar na construção do impedimento do presidente de forma unitária. Salvando vidas. Bolsonaro genocida fora Bolsonaro. Boa luta, galera. Boa luta, galera.